Muito curioso para saber se os 510 cavalos levam ou se a aerodinâmica e a leveza do Porsche com 400 cavalos ganham. Bom, e a produção deixou ali um outro desafiante para enfrentar o vencedor aqui, então M3 agora vai pegar um fuçadinho, o que será que vem por aí? Manda que eu não me canso de acelerar M3, estou aqui para isso. 3, 2, 1, vai! Mas ó, fui impressionado com o golfe fez na saídinha ali, hein? Salve acelerados, sejam muito bem vindos a mais um episódio do Arrancadão, você conferiu há algumas semanas ou há alguns dias, não sei como é que foi na grade, a belíssima BMW M3 verde-limão ganhando do Porsche 718 Boxster. Eu prometi que traria outra coisa, um fuçadinho. aqui está este muito bonito Golf GTI 2014, trampo fino do pessoal da Hard Performance, Instagram deles entrando na tela, confere lá que tem muita coisa legal. Agora eu vou... Arrisca alguma coisa? Eu vou te perguntar, ele tem que ser um fuçadaço para encarar um M3, o que tem aí? Temos 490 cavalos mais ou menos de motor, um Stage 3, mais ou menos uns 415, 420 de roda, turbina de S3, downpipe, intercooler, enfim, está tudo... E o que a gente viu aqui, em outros comparativos, várias voltas rápidas de Golf GTI também... Link na descrição para você curtir como esses motores têm a capacidade de oferecer mais potência e com isso também não existe milagre. A curva de durabilidade vai caindo... Mas realmente chegar a 490 cavalos nesse motor EA888 é surpreendente, né? E vou te dizer, meu caro GC, que o Mocoque de 2014, se tivesse ganhado dinheiro, acho que teria encontrado o carro dele agora, viu? Então vamos lá, deixa o seu like aí pro Golfão ou pra M3, escolhe o seu passageiro, já se inscreve no acelerado se você não for inscrito e bora com a gente curtir essa diversão. Bora! Vamos lá, Mocoque, será que é páreo o Golfzão pro M3, ó? Eu acho difícil, hein? Eu acho difícil também, mas eu confesso que eu tô no estilo aqui, fazia tempo que eu não dirigi um Golf, infelizmente morreu no nosso mercado, né? Mas ô saudadezinha, esse acabamentinho banco xadrez aqui, acho que você nem tá conseguindo me ver porque tá insufilmado esse carro, não sei se a gente consegue ter uma visão. Malemar, consigo te ver. Agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou sair com o controle de tração ligado pra ver nessa primeira aqui como é que a gente faz. Tá tudo em Sport Plus, mas vamos ver, de repente rende algo legal, né? É, o pessoal que também deu uma instrução falou que tem uma manha pra sair, que é o Golf tem, né? É uma espécie de Lounge Control, quando você coloca o câmbio no S e desliga tudo, mas tem que sair, não pode deixar o giro subir muito, porque senão a turbina vai encher e ele vai sair lixando. Então tem que deixar ali uns 2 mil, sentir um pouco o pé e aí sim soltar. Então eu vou deixar você dar essa largadinha aí e eu vou junto. Bora lá! 3, 2, 1, vai! Ih, saiu na frente o nome! Olha! Cara, puxa esse Golf, hein? Nossa! Não! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! Vamos lá. E mesmo com o controle de tração ligado, ela ainda deixa dar uma patinada nesse modo Sport Plus, viu? Mas, ó, impressionado com o que o Golf fez na saídinha ali, hein? Impressionado também. E na velocidade final aqui no Speed Trap, passou mais ou menos a mesma coisa que o 718 Boxster. O que você achou na saída? Ele realmente puxou muito? Ele puxou muito. Ele realmente dá uma patinada, não tem como. Tração dianteira não tem como você passar quase 500 cavalos de forma sem lixar no chão. Ele deu uma patinadinha, mas de leve. Acho que eu consegui dosar bem no pé aqui. Uma segunda passagem dá para fazer e melhorar. Eu acho que até uns 60 por hora ali, eles estavam... 50 por hora, talvez? Estavam meio juntos, né? É, sim. Vai, nos primeiros 150, talvez quase 200 metros ali, estava na frente. Lembrando que é um carro que custa quatro vezes menos do que o M3, né? Mesmo preparado ainda, é na faixa cheia de 200 mil reais. Porque esse Golfon está muito rápido, cara. Não pode sair assim, não. Eu achei que ia te dar um boi aí. Você quer um handicap nessa? Fica na minha saída aí, para você ver, já é quase um handicap. Agora acho que ele cortou um pouquinho mais. Olha, ele sai e o M3 sai com a traseirinha solta, amigo. Cara, quase 200 por hora. Olha, quase 200 por hora nos 400? Quase 200 por hora. É, impressionante, cara. Impressionante. Muito rápido. Esse aqui está com um rodão 19, né? Que o pessoal da Rádio Performance colocou. Também tem umas brabuletas estilosas aqui, diferentes. Não sei se você não deu uma olhada, deu uma olhada depois. Agora, tração dianteira não faz o que essa brincadeira aqui faz, né? Olha, eu acho que o Golfon está de parabéns. O pessoal da Rádio Performance aí, realmente impressionante. O que conseguiram tirar de um carro que originalmente tem 230 cavalos. Muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti demais. Agora quero dar uma voltinha nesse aí. Depois que a gente partir numa outra aqui. Valeu demais, galera. Tamo junto. Deixa o seu like aí e deixa o seu comentário. E, claro, a sua sugestão. Marca aí o seu amigo que tem um carro preparado. Se você tem também um carro legal, marca aí para a gente entrar em contato e fazer aqui mais uma pauta. Tamo junto. Valeu, Mocó? Valeu, sem dúvida. Vamos colocar cada vez mais fuçadinhos aqui. Aqui eu acho que é o pessoal que quer ver. E aí E aí E aí E aí Obrigado.